Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a programação de interatividade dentro do Unity. Eu vou mostrar para vocês aqui como criar alguns scripts bem simples para a gente fazer essa interação entre o usuário e o ambiente virtual tridimensional. Para começar, eu vou importar o meu arquivo do museu que eu havia modelado no Maya. Vou clicar nele aqui e arrastar para dentro da minha área do Unity. Ele vai criar aqui o meu museu. Selecionando ele aqui e vindo aqui no Inspector, na aba Model, eu tenho algumas características que eu posso mudar, algumas propriedades. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou clicar em Generate Colliders. Clicando nele, o que vai acontecer? Cada parede e o piso do meu modelo, do meu museu, ele vai ter um colisor. Então quando eu for andar dentro desse museu, eu não vou atravessar as paredes e também não vou cair pelo piso afundando. Então se eu seleciono aqui Generate Colliders e dou aqui um Apply, então automaticamente ele vai criar esses colisores para mim, eu não preciso depois dentro do Unity fazer isso. Uma outra coisa aqui, vocês estão vendo que está sem textura, está o modelo puro aqui. Para solucionar isso, eu venho aqui na aba Materials e eu modifico aqui, Material Location. Se ela estiver aqui em Embed Materials, eu mudo para Legacy. No meu caso aqui já está. Então o que eu tenho que fazer é simplesmente colocar o meu material nele. Mas está faltando as texturas aqui no meu modelo. Então o que eu faço? Eu importo essas texturas também. Vou importar só a base da cor, vou jogar aqui para dentro. Está aqui. Eu volto aqui no meu material e arrasto a textura para a janela Albedo aqui. Pronto, já tenho o meu material. Agora o meu museu já está colorido, texturizado com o material que eu acabei de colocar nele. Feito isso, a gente arrasta o museu para dentro da nossa cena. Se eu arrastar ele para cá, direto, e soltar ele em qualquer lugar, vocês vão ver que aqui a posição do objeto está bem estranha aqui. Está menos 0.38, 0.51, menos 10, ou seja, ele não está centralizado. A gente quer que ele se centralize. Existem duas maneiras de fazer isso. A primeira seria eu vir aqui na posição e colocar 0 em tudo. Aí ele vai centralizar. Aqui eu estou dando um zoom. E uma outra maneira para ter que fazer isso manualmente, o que eu faria? Deixa eu apagar aqui o meu modelo. Eu já clico, seguro e arrasto para dentro aqui da hierarquia, da aba Hierarquia. Porque ele já vai colocar o meu objeto automaticamente no ponto 0 da cena. Quer ver? Eu solto aqui. E esta aqui, posição 0, 0, 0, 0. Já está aqui o meu modelo. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos importar o nosso personagem para caminhar dentro desse ambiente. Como eu não tenho mais nada aqui na minha pasta Assets, eu vou ter que importar os Assets de personagens. Então eu venho aqui em GameObject. Desculpa, em Assets. Import Package. E eu seleciono aqui Characters. Ele vai abrir esta janela de importação do pacote. Eu posso deixar tudo selecionado e dar um import aqui. Ele vai compilar os scripts. E vai criar uma pasta aqui na minha parte de Assets. Com esses personagens, tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. Os personagens que já são prefabs. Ou seja, já são pré-fabricados pelo próprio Unity. Para facilitar a nossa vida aqui. A gente só vai colocar ali na cena e já vai funcionar. Está aqui uma pasta a mais. Eu criou uma pasta chamada Standard Assets. Eu venho nela. Venho aqui em Characters. Seleciono aqui Terceira Pessoa. Vou em Prefabs. Aí tem dois tipos aqui. Tem o da Inteligência Artificial, que não é o que a gente quer. Porque a gente quer controlar o personagem. E tem aqui em Terceira Pessoa. Controlador Terceira Pessoa. Novamente. Seleciono ele. Seguro o mouse. E arrasto aqui para a Hierarquia. Ele criou um personagem aqui gigantesco. Isso aqui é para vocês terem uma ideia do tamanho do personagem que vai ser criado. Como a gente quer ter uma interação em primeira pessoa. A gente não vai utilizar esse item aqui. Que é o personagem que a gente cria. Então eu vou apagar ele. Esse item gigante. E vou buscar o de primeira pessoa. Para não ter que fazer todo esse caminho aqui de volta. Ficar selecionando as pastas. Eu posso vir aqui também. Na minha busca. Dentro do Unity. Aqui. Onde tem a lupa. E digitar aqui ó. First. Person. Ele já vai buscar automaticamente para mim aqui ó. Eu clico aqui na pastinha. Prefabs. E seleciono o FPS. E jogo aqui para a minha Hierarquia. Novamente. Vocês podem ver. Ficou um personagem gigante né. Esse Collider aqui de cápsula verde. É o tamanho do nosso personagem. Que aqui. O Inspector tem 1.8. De tamanho né. 1.8 unidades. 1.8 metros de altura. Não vamos mexer na altura do personagem. Porque isso pode dar problemas depois na física. Dele ao andar no ambiente. Então a gente vai aumentar. O modelo do museu. A gente clica aqui no museu. E vamos apertar a tecla R. E aumentar aqui ó. Vamos ver aqui ó. Podem ver aqui na janela do game. Que a câmera do personagem já está aparecendo. Ainda está pequeno. Vamos aumentar mais. E agora a gente vê a questão da escala aqui ó. Vamos selecionar o nosso objeto. O nosso personagem. Trazer ele aqui para alguma das salas. Ele ainda está bastante grande. Vamos aumentar mais o museu. Aperto R. Mexo na escala. Vamos virar o nome do personagem aqui. Tá. Agora o personagem ficou. Muito pequeno né. Porque ó. Aqui a gente tem o totem. Podem ver aqui a diferença de tamanho. Que o personagem está menor do que o totem. A gente não quer né. Quando você vai no museu. Você tem que ficar mais alto do que o totem. Então vamos apertar o R aqui de novo. E o museu. Diminuiu um pouquinho. Vamos ver se agora já está bom. Só mais uma diminuidinha. Está em 66 aqui. Eu vou colocar em. Vamos colocar não sei em. 60. Vamos ver se fica bom. 60. 60. E 60. Vamos ver aqui. Selecionar. Acho que agora está ok. Vamos fazer um teste aqui. A gente posiciona o personagem dentro do museu onde a gente quer. E clica aqui em play. Vamos ver aqui na janela game. O que acontece. Ó. Quando eu movimento o mouse. Eu visualizo. Quando eu olhar ali na esquerda. Na janela cena. A câmera. Girando. E quando eu aperto as teclas. W. A. S. Dele movimenta. W pra frente. S pra trás. A pra esquerda. D pra direita. Eu acho que está no tamanho bom ó. Porque a minha visão está aqui. Conseguindo ver o totem. Eu estou andando. Eu não estou vazando. E não estou ultrapassando as paredes. Porque eu criei os colliders lá. Quando eu importei meu modelo. No generate colliders. Então está ok. Nessa parte aqui está ok. Vamos continuar agora. E fazer de fato a interação da nossa cena. Eu vou posicionar aqui. Vou girar o meu personagem aqui. Pra ele ficar olhando pra essa porta aqui. Aqui ó. Aperto o E. Rotaciono ele. Aqui está legalzinho. E eu quero trabalhar aqui com. É. Com esse totem aqui. Digamos. Esse aqui. Esse totem aqui. Que estou chamando totem 1. O que eu vou fazer. Eu vou criar um collider pra ele. Que vai funcionar como gatilho. Para disparar a nossa ação. Eu venho aqui. Crio. Vou em game object. E crio um vazio aqui ó. Create empty. Ele criou aqui. Como vocês podem ver. Só tem um gizmo. Não tem nada. Eu vou renomear. Esse game object. Clicando duas vezes. Ou vindo aqui com o botão direito. Rename. Vou renomeá-lo para trigger. Gatilho. Trigger textual. Trigger textual. Continua não tendo nada. Mas eu quero transformar ele em um trigger. Em um gatilho. O que eu faço. Eu venho aqui. No inspector. Com ele selecionado. Venho em adicionar componente. Eu vou digitar aqui ó. Box Collider. Ou só box. Já apareça. Aqui a opção. Box Collider. Seleciono. Podem ver que ele criou um colisor aqui. Essa caixa verde. Eu vou trazê-la aqui. Pra perto do meu totem. Trouxe ela até aqui. É o seguinte. Quando o meu personagem entrar aqui. Encostar nessa caixa verde. Vai acionar uma ação. Vai ser o gatilho para uma ação. Ele está muito pequeno. Essa caixa verde aqui está muito pequena. Então eu vou aumentá-la. Tenho duas maneiras. Eu aperto o R. E faço aqui a escala por igual. Eu posso fazer aqui. Reposicionar para ficar melhor aqui. Pensando sempre no espaço útil. Para o usuário entrar. E para fazer o ajuste fino. Eu posso vir aqui ó. Na opção Edit Collider. Ele vai criar esses quadradinhos aqui. Que eu posso clicar. E segurar em um deles. E movimentar só a face. Da caixa que eu quero. No caso aqui eu vou arrastar um pouquinho para cá. E um pouquinho para cá. Acho que o nosso colisor aqui está legal. Só que vamos ver o seguinte. O nosso colisor está aqui. Eu vou dar um play. Para a gente ver aqui no game. Repare aqui na esquerda. Na janela da cena. O meu personagem chegando. Está aqui na esquerda. O meu personagem ali. O ícone da câmera. Eu vou tentar entrar nesse trigger que eu criei aqui. Não estou conseguindo. Está vendo? Estou indo para frente. Estou batendo nele. É uma barreira invisível. Por que? Porque ele está atuando como colisor. Está aqui ó. Está atuando como colisor normal. Box Collider. Quando a gente cria. Ele forma uma barreira natural. Como eu quero que ele funcione como trigger. Ou seja. Que eu consiga entrar nele. Eu venho aqui. E seleciono essa opção ó. Is Trigger. Tiquei aqui. Agora ele está marcado como trigger. Vamos ver se eu ainda vou ser barrado aqui ó. Clique em game. Novamente. Ó. Ali ó. Meu personagem na janela à esquerda ali na cena. Está ali o ícone da câmera. E eu vou tentar agora entrar nessa caixa verde. Vamos ver se eu consigo. Consegui. Olha lá. Está vendo pessoal? Estou ali dentro. Não estou mais batendo na caixa. Ou seja. Meu trigger está correto. Essa caixa está atuando como um gatilho que vai desencadear uma ação. Qual a ação que eu quero que ela faça nesse caso? Eu vou querer que mostre um texto na tela para mim. Para mostrar essa informação textual a gente trabalha com um objeto no Unity chamado Canvas. Que é um objeto de interface do usuário. User interface ou UI. Para criar eu venho aqui em GameObject. UI. E seleciono Canvas. Ele vai criar essa coisa gigantesca aqui na cena. Que é um container, digamos assim. É um retângulo vazio. Vamos fazer o seguinte. A gente vem aqui nas opções do inspetor. E eu já vou mudar uma característica aqui que é a escala desse Canvas. Do jeito que ela está assim. Ela vai manter um número constante de pixels. Ou seja. Se eu escrever um texto pequenininho. Ele vai se manter pequeno. Mesmo que a sua tela de computador seja gigantesca. Ou se ela for minúscula. Ele vai se manter o mesmo tamanho. Eu não quero. Eu quero que esse tamanho varie de tela para tela automaticamente. Então eu venho aqui em UI Scale Mode. E mudo para Scale with Screen Size. Ou seja, eu quero que mude junto com o tamanho da tela. Vou deixar aqui automatico 800x600. Certo. Eu sei então que vai mudar junto com o tamanho da minha tela. Mas está vazio aqui. A gente tem um Canvas e a gente precisa colocar informação dentro. Antes de colocar o texto. Eu acho que é legal a gente ter um fundo para esse texto. Uma coisa que me ajude a visualizar aqui dentro da janela Game. Que não fique esse texto vazio assim. Que seja fácil de visualizar. Então eu venho aqui em Game Object. UI. E seleciono a opção Painel aqui. Pera. Podem ver aqui que já ficou uma coloração esbranquiçada aqui. Está meio transparente. Aqui ó. Já criou dentro do meu Canvas o meu Painel. Que está selecionado ó. Canvas Painel. E agora eu tenho as opções do Painel. Eu posso vir aqui no Inspector. Eu posso colocar uma imagem de fundo desse Painel. Que vai substituir todas essas partes banquiçadas. E eu posso mudar algumas características aqui. Eu vou vir aqui. Para facilitar a minha visualização. Eu venho aqui em Color. Eu vou colocar uma cor preta por exemplo. Mas ainda continua bastante transparente né. Eu quero que fique mais opaco para que meu texto seja melhor lido. Eu volto aqui em Color. E vou aqui ó. Na última opção. No A. De Alpha. E vou arrastar aqui ó. Clicar e arrastar o slider. Se eu colocar ele todo para a esquerda no preto. Na cor preta. Ele fica totalmente transparente esse meu Painel. Se eu colocar. Na cor vermelha. Ele fica totalmente. Na cor branca. Desculpa. Ele fica totalmente opaco. Ele some com a tela. Eu vou deixar ele aqui ó. Um pouquinho só transparente. Aqui vai. Em 200. Por exemplo. Pronto. Vocês podem ver que está pegando a tela toda né. Eu não quero. É uma opção minha mesmo. Assim que eu não quero que pegue toda a tela esse painel. Eu quero que ele pegue só uma parte. Por exemplo. Da direita. Com o painel selecionado. Eu venho aqui. Nas opções de Vect Transform. E vou mexendo aqui nas opções ó. Left, Right, Top e Bottom. Quando eu mexo aqui em Left. Ele vai jogar o meu painel para a esquerda. Do tamanho que eu quero. Aqui no caso. Ele está mexendo nos pixels. Lembra que a gente colocou. O Canvas em 800 por 600. Então o máximo é 800 ó. Ele vai até 800. E depois vai diminuindo aqui né. Vai voltando. Eu vou colocar aqui o número. 500. E se eu quiser. Eu posso aqui também. Olha. Diminuir a altura. Dele. Ou. É. De cima para baixo. Ou então aqui. De baixo para cima também. Mas eu vou deixar. Só aqui na esquerda. Pegando tudo aqui. Então. Left 500. Topo 0. O fundo 0. E a direita 0. Está aqui o nosso painel. Falta agora. Colocar o texto né. Nesse painel. O que a gente faz? A gente vem aqui. Nosso Canvas. Seleciona o painel. Botão direito do mouse em cima de painel. Vem aqui em UI. E clico em texto. Podem ver que ele criou aqui. Um texto aqui na cena. New Text. E aqui no nosso Game View aqui. Também está aparecendo. Primeira coisa. Eu vou mudar a cor. Porque está cinza né. Cinza com preto não fica legal. Eu venho aqui. Nas opções. Do texto. Seleciono aqui ó. E vou mudar para branco. Podem ver que já mudou aqui ó. Já está mais fácil de ler. Aqui. Na caixa de texto. Eu escrevo o que eu quero. Aqui vai no texto. Por exemplo. E eu posso modificar algumas coisas aqui ó. Eu vou aumentar o tamanho da fonte. Tá 14. Eu vou aumentar. E notem o seguinte ó. Quando eu aumento. Chega um limite que ele desaparece aqui ó. Tá vendo? Aqui vai o texto. Pronto. Sumiu. O que eu faço para arrumar isso? Eu tenho que aumentar. Essa caixinha aqui ó. Tem um contorno aqui em volta. Do texto. Aumentar esse container aqui. Como eu faço isso? Eu venho aqui em largura e altura. Do meu Rect Transform. E aumenta ó. Aqui ó. Quando eu mexer aqui. Na largura. Podem ver que vai aumentar aqui. O contorno. Deixa eu tirar o grid aqui. Pra ficar melhor. Pra vocês visualizarem ó. Pronto. Tá aqui o contorno. Eu vou aumentar aqui. Ele vai aumentar a largura. Tá vendo ali ó. 170. 178. Pronto. Aumentei aqui. Agora tá aparecendo o meu texto. Se eu tivesse outra coisa aqui embaixo. E aqui uma continuação. Podem ver que também não tá aparecendo o texto aqui. E não adianta eu querer mudar a largura né. Não vai. Tá vendo? Não vai porque o texto. É. Está abaixo dele né. É uma linha abaixo. Eu dei um ENTER. E fiz embaixo. Então eu venho aqui na altura. E aumento também ó. E aqui vai a continuação. Tá vendo? Já apareceu. Agora pra ficar mais certinho. Eu vou voltar aqui na largura. Eu vou aumentar. Porque eu quero que a continuação apareça ao lado ali. Fique uma frase completa. Tá aqui. Não tá centralizado. Tá um pouco torto. Eu venho aqui. Em parágrafo. Alinhamento. Modifico aqui para centro. E aqui também outro alinhamento. Centro. Eu posso vir aqui. No pivô. Do meu. Do meu container. E mudar também algumas opções ó. Se eu seleciono aqui. Pra cima. Aqui no canto superior direito. Ele jogou o meu pivô. Que é essa cruz aqui por exemplo. Aqui pra cima. Então quando eu movimentar. Ele vai me movimentar por esse pivô. Eu não quero isso. Eu quero que ele. Que o pivô fique sempre no centro do meu texto. Então eu vou selecionar aqui. A parte do meio. Vou apertar o alt. Segurar o alt. Que é pra posicionar também. A posição do meu pivô junto. Agora se eu venho aqui em cima. Segurando o alt e clico. Ele tá jogando o meu texto junto. Tá vendo? Meu cor pra direita. Pra esquerda. Pra baixo. Eu vou deixar aqui no centro. Tá legal. Terminei aqui. Se eu quisesse. Vou voltar aqui no texto. Modificar a minha fonte. Por enquanto eu só tenho Arial. O que eu faria? Eu iria lá. Baixaria minha fonte de tf. Que eu quero. Um tipo de fonte. Jogo aqui de novo. Ela pra dentro dos assets. Seleciono o texto. Seleciono o texto. Vem aqui nos meus assets. Assets com a fonte que eu quero. Seleciono e arrasto ela pra cá. E aqui eu posso modificar também. Colocar em negrito. Em itálico. Negrito itálico. No caso aqui eu vou deixar em itálico. Pronto. Vamos ver agora o seguinte. A gente tá aqui com o nosso canvas. Eu vou chamar isso aqui de. Sempre dei um nome né. Vou chamar canvas. É. Texto. Potem. Eu tenho aqui meu conjunto de canvas. Quando aperto aparece o painel e o texto. O texto dentro do painel. Então temos uma hierarquia aqui. Bom. Tá aqui. Quando eu aperto o game aqui. Aperto pra rodar o nosso jogo. Nossa interação. Tá aqui funcionando. Ele tá acompanhando a câmera. Não importa pra onde eu vá. Ele vai aparecer sempre na câmera. Vai renderizar na câmera. Mas eu quero que esse texto apareça somente quando eu entrar aqui. No gatilho que a gente criou. Ele não tá aparecendo né. Ele tá aparecendo direto assim. Ele não tá saindo da tela. Como a gente resolve isso? Como a gente faz com que apareça. Algum objeto. Aconteça alguma interação. Só quando a gente quer que isso aconteça. Que não fique direto. Isso a gente resolve sempre por scripts. Ou seja. Programação. Códigos de programação. Linhas de programação. Vamos trabalhar com isso agora aqui. Primeiro a gente vem aqui em Assets. Botão direito. Create. Vamos criar uma pasta aqui ó. Create folder. Vamos chamar essa pasta de pasta scripts. É sempre importante deixar bem organizados. O seu material né. O seu projeto. Clico aqui em scripts. Entro na pasta scripts. Venho aqui novamente em Create. E seleciono agora o script. No caso do Unity 2017 e 2018. Ele trabalha com C Sharp né. Que é esse C. E jogo da velha. Tá ali ó. C Sharp Script. A gente seleciona ele. Ele vai já criar aqui uma base de um script. Com esse nome aqui. New Behavior Script. Novo comportamento. Vamos dar um nome aqui. Eu vou chamar esse script de. Activate Canvas. Já que a gente quer que ative a canvas aqui do texto totem. Dou um enter. Podem ver aqui no inspector que ele já criou o nosso script. Só que ele tá vazio né. Vamos então editar esse script. A gente clica duas vezes sobre ele. E o Unity vai abrir o Visual Studio né. Que é o programa do Unity para edição de scripts. Para você redigir os seus códigos né. Eu vou dar aqui um. Segurar um Ctrl. E mexer na rodada do mouse. Para dar zoom. Para ficar melhor para vocês verem. E é o seguinte aqui. Como funciona esse script. Podem ver aqui. Que ele já criou o nome do. Aqui dentro do meu script. Com o nome que eu dei para ele né. Eu dei Activate Canvas e ele já criou. E além disso ele criou aqui. Ele já tá sugerindo para mim. Uma função. Que sempre vai ser rodada quando inicializar. E outra função que vai ser rodada. Uma vez por cada frame né. Vai ser sempre um update. Ela vai sempre buscar essa função. Nós temos aqui uma classe pública né. Que é o. Digamos assim que é o. O grande mercado. Do. Do nosso. Do nosso. Código. É um mercado. Onde dentro dele. Você vai. Buscar alguns ingredientes. Para montar a sua receita. De bolo por exemplo. Que é a receita que a gente vai escrever uma função. Então cada função é uma receita né. Um algoritmo. Algo que deve ser feito. No caso. Qual que é o nosso algoritmo. O que a gente quer que o Unity. Faça para a gente. A gente quer que o Unity. Quando a gente. Entre no trigger. No gatilho. Ele acione o canvas. E mostra aquele texto. Que a gente colocou. Ali na tela. Que por enquanto. Está aparecendo direto. A gente quer que ele não apareça direto. Só apareça quando a gente. Entre. Em uma determinada área. Que a gente chama de trigger. De gatilho. Então vamos começar aqui. A redigir o nosso script. É importante obedecer a sintaxe aqui. Essa public class. Sempre vai ter que estar entre chaves. Ou seja. Tem uma aqui que abre. E coloca tudo que eu quero dentro. E tem uma que fecha. Ou seja. É um bloco que eu fechei. Cada função. Também tem. É. A sua sintaxe. Que é. Abrir a chave. Fechar a chara. E aqui dentro. Eu coloco o que eu quero. Que o Unity faça. É sempre importante. Manter. Essa sintaxe. Senão vai dar erro. Na hora de compilar. O seu script. No caso aqui. No começo. A gente não vai usar. Essa void start. Nem void update. Então eu posso apagar. Seleciono. Apago. E agora eu só fiquei com o meu bloco. Aqui. No meu container. Que abre. E fecha. E vamos agora escrever. No nosso. É. O nosso código. Né. Eu tenho aqui. O meu mercadão. Né. Que eu vou. Que eu activate canvas. E eu quero que. Que. Peguem. Algumas coisas dentro. Pra fazer a minha receita. Né. Os ingredientes. Que eu preciso. Pra minha receita de boca. Primeiro. Eu quero que qualquer pessoa. Consiga. É. Acessar. Os ingredientes. Então. É. Eu quero que eu. Vá lá no mercado. E pegue os ingredientes. Eu quero que você. Também vá lá e consiga. Enfim. Eu quero que qualquer. Objeto dentro. É. Do meu jogo. Consiga acessar esses ingredientes. Então o que eu faço. É. Eu crio aqui. É. Um game object. Ou seja. Todo elemento dentro. Do unit. É um game object. E eu quero que seja público. Eu quero que qualquer pessoa. Consiga acessar. Então. Eu venho aqui. Digito. Public. Dá um espaço. É um público. É um público. O que? Um game object. Então. Game object. É importante manter. É. As letras aqui. Em maiúsculas. É game object. Isso faz parte do unit. Qualquer coisa. Vocês podem entrar. No site da unit. E ver. As referências ali. De programação da unit. Tá tudo ali. Explicado também. É. O. Como você deve escrever. De maneira correta. E aqui. A gente tem. Game object. E eu quero dar um nome. Para isso. Para facilitar a minha vida. Para eu saber. O que é. Esse meu. Game object. No caso aqui. Eu posso dar o nome que eu quiser. Como eu quero trabalhar com canvas. Eu vou chamar isso de canvas. Então. Eu tenho. Um game object. Publico. Que eu estou chamando de canvas. E para finalizar. É. Essa instrução. Para falar. Ó. Então. Eu quero que tudo isso aqui. Seja público. Esses ingredientes. Eu finalizo com ponto e vírgula. É muito comum a gente. Esquecer. De colocar ponto e vírgula. E dar erro. Nos scripts. Então. Sempre fiquem atentos a isso. Eu fiz então. Meu. Game object. Público. Chamado. Beleza. Qualquer pessoa. Consegue acessar. Qualquer. Parte do meu. Unit. Consegue acessar. Esse. Esse. ingrediente. Dentro do meu. Mercadão. Mas. Eu quero que. É. Dentro do meu. Do meu gatilho. Do meu. Trigger. Apenas. Uma parte. Desses ingredientes. Sejam. Acessíveis. Somente. Algumas. Determinadas. Pessoas. Consigam pegar. Determinados. Ingredientes. Dentro. Desse. Desse. Mercado. O. Que eu vou fazer. Eu vou criar uma função. Privada. Eu vou vir aqui. Escrever. Private. Void. Void. Void é a função dentro do. C sharp. Se fosse o javascript seria. Function. Enfim. Cada linguagem tem a sua. É. Sua sintaxe. E é importante também dar uma olhada nisso. Então eu tenho aqui, eu tenho a minha função privada, e como eu disse, eu quero uma função privada de quando a pessoa entra no gatilho, e como a gente faz isso, a gente escreve on trigger enter, e a gente fecha aqui com duas parênteses aqui, isso faz parte também da sintaxe, tem que colocar, então aqui, private void on trigger enter, e agora eu quero colocar dentro dessa função privada, eu quero falar que acione esse meu canvas só quando entrar nesse gatilho, lembre que eu falei que pra você declarar o que você quer que seja feito, tem que estar sempre dentro de um bloquinho, então o que a gente faz, a gente cria as chaves, chave, automaticamente o Visual Studio já cria a chave que fecha, então ele criou uma que abre e uma que fecha, e tudo que a gente quer tem que ficar aqui dentro, a gente não vai digitar aqui nessa linha toda que fica ruim depois de visualizar, então eu dou um enter, ele já joga aqui, arranja pra mim automaticamente, abertura e fechamento, e aqui na linha do meio, eu digito o que eu quero, agora, como eu disse, eu quero que o meu game object, que eu estou chamando de canvas, que poderia ser qualquer nome, mas eu estou chamando de canvas aqui em cima, ele se torne ativo, eu quero que meu canvas se torne ativo quando eu entro nesse trigger, nesse gatilho, então eu venho aqui, canvas, que é o nome do meu game object, canvas ponto ou canvas vezes né, no caso ponto, seria uma multiplicação, eu quero que ele torne ativo então meu canvas, então eu venho aqui em set, active, ou seja, torne ativo, e a gente tem duas maneiras né, quando você torna ativo, olha aqui, está falando aqui ó, o unit já está mostrando pra você ó, o game object, o set active, ele é um valor booleano né, aqui ó, bool, valor, ou seja, ou ele é verdadeiro, ou ele é falso, ou ele é um, ou ele é zero, ou ele existe, ou ele não existe, eu quero que na hora que eu entre no meu trigger, ele exista, então eu venho aqui entre parênteses, e coloco o valor true, ou seja, verdadeiro, o canvas se torne ativo, verdadeiramente, e eu encerro aqui, com o meu ponto e vírgula, sempre, está aqui, o nosso primeiro script, olha que legal pessoal, quando eu entrar no trigger, ele vai tornar meu canvas ativo, é importante eu vir aqui, salvar, ó, save, activate canvas cs, que é c sharp, ficou tudo verdinho aqui, sinal que está ok, eu volto no unit, e presta atenção aqui ó, no canto direito ó, tem essa rodinha aqui aparecendo, ela apareceu, mudou aqui, não deu nenhum erro de script, aqui nenhum erro vermelho, aqui ele tem o console do unit mesmo, que ele fica alertando algumas coisas, mas erro vermelho não deu, então está ok, o nosso script, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no nosso trigger, apertar um F aqui para chegar perto, está o nosso trigger aqui, e eu tenho o meu script, eu vou clicar, segurar e arrastar o meu script para dentro, para dentro do meu trigger, solto ele aqui, pronto, ó, activate canvas script está aqui dentro, esse canvas é aquele nome que eu dei logo no comecinho do nosso script, né, é esse que se refere a esse daqui, se eu tivesse dado outro nome, ele teria dado outro nome, e é um game object, e aqui dentro eu tenho que colocar o meu game object que eu desejo, né, que no caso é o canvas, canvas texto totem, eu vou selecionar ele aqui, aqui ó, trigger, clico no canvas, seguro, e arrasto aqui para dentro, ó, e solto, ó, está ficando azul, solto, ele gerou aqui ó, canvas texto totem, então ele está pegando esse objeto canvas, e está linkando ao meu script, vamos ver se deu certo aqui, ó, vou dar um play, vamos caminhar até o nosso trigger ali, bom, tem alguma coisa errada aqui, né pessoal, como vocês podem ver, o nosso canvas está já acionado, então não tem o porquê a gente acionar ele por script, então tem alguma coisa errada, a gente esqueceu de fazer uma coisa, então vamos voltar aqui, aperto o ESC para sair, aperto o STOP, né, aqui no canvas ele está acionado, mas o script está falando que ele quer acionar só quando a gente entra no trigger, a gente vem aqui no inspector, seleciona canvas, vem aqui no inspector e desseleciona ele, ó, na caixinha aqui, ó, pronto, sumiu, está vendo, quando eu clico ele aparece, quando eu clico ele some, o que a gente está pedindo, o que a gente está mandando o nosso script fazer, é justamente fazer isso, é na hora que a gente entra no trigger, ele vai acionar, é como se o nosso script fosse ali com o mouse e clicasse aqui nessa caixinha de seleção, isso automaticamente, né, a gente não vai ver isso acontecendo, ele vai fazer isso automático para a gente, então por enquanto ele está deselecionado, ou seja, o canvas não está aparecendo, e eu quero que ele apareça quando eu entre no nosso trigger, eu vou selecionar aqui o trigger para vocês verem e vou dar um play, estou aqui, ó, podem ver que não está aparecendo o canvas, eu vou caminhar até lá, ó, está ali o meu objeto, o meu personagem na esquerda ali, o símbolo da câmera, na tela da cena, e eu vou entrar ali no trigger, vamos ver se vai dar certo, pessoal, vamos lá, pronto, ó, deu certo, entrei, ele está ali, ó, aqui vai o texto e aqui a continuação, está aparecendo, deu certo, quando a gente entra no trigger, mas vejam um problema aqui, pessoal, ó, quando eu saio desse trigger, ele continua, está vendo, ele não some, ou seja, ele ativou, mas não desativou quando eu saio, não é o que eu quero nesse momento, eu quero que ele só ative quando eu chegar nesse totem, porque esse totem vai ter algum objeto, que eu quero dar uma informação sobre esse objeto, apenas quando eu chego próximo a ele, né, quando eu entro nesse trigger. A gente tem que voltar no nosso script, e modificar isso também. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente vem aqui. Ah, já sei, antes da gente modificar isso, vamos colocar mais um objeto nessa cena, que é o seguinte, ó, vamos criar também aqui, o seguinte, para ficar mais legal, para a gente ter uma identificação visual aqui. A gente coloca uma luz aqui, vai, quando o personagem entrar, eu quero que acenda uma luz, para dar um efeito legal. Eu venho aqui, vou primeiro criar minha luz, ó, venho em GameObject, Light, e vou criar um ponto de luz, ou seja, uma lâmpada. Cria, está vendo, está aqui uma lâmpada, posso selecionar ela aqui, mudar, está com a luz, é, branca, né, aqui no espectro, não vou mudar isso, vou colocar uma luz, é, não sei, amarela, digamos, vai. E eu vou aumentar aqui a intensidade da minha luz, que é para ficar bem claro que eu entrei na luz, aqui. Vou colocar 4. Está aqui a nossa luz, então eu quero que quando a gente entre no gatilho, ele acende essa luz para a gente, junto com o texto. Vou fazer isso por script. Criei aqui a nossa luz, vou chamar ela, mudar o nome aqui para luz, né, é, luz toque. Pronto. Essa aqui é a nossa luz toque. Vamos agora modificá-la para acender apenas por script. Eu volto aqui e vou ter que fazer a mesma etapa. Eu venho, crio um GameObject, público, denominado luz, pode ser qualquer nome, mas como eu estou trabalhando com luz, eu vou dar o nome de luz. Que seja acessível por qualquer, é, pessoa, digamos, dentro do nosso mercado do Unity. E eu quero o seguinte, eu quero que a nossa luz também eu quero que a nossa luz, ela permaneça acesa somente quando a gente estiver dentro do nosso trigger. Então eu quero que o texto acione quando a gente entre e eu quero que a luz fique acesa, acendo só para quando a gente estiver dentro do Unity, do Trigger, desculpa, para economizar energia, né, gente? Hoje em dia a gente tem que economizar, estou brincando, é, para facilitar. Então, é, só vai acender quando a gente entrar no Trigger. Vamos, então, criar uma outra função, né, uma outra receitinha aqui, uma outra receitinha privada também, porque eu quero que só determinados objetos façam isso. Então eu venho aqui em Private Void, e como eu quero que ela só acione quando eu estiver dentro do Trigger, eu venho aqui em On Trigger Stay, ou seja, quando eu estiver dentro do Trigger. E eu fecho aqui os parênteses. Abro a nossa chave, ele já vai criar automático, dou um Enter, ele criou aqui. Mesmo modo aqui, ó, eu quero que ela se torne ativa quando eu estiver dentro do Trigger. Eu venho aqui em Canvas, é, desculpa, Canvas não. Eu pego esse objeto aqui, o Luz. Eu venho em Luz, pronto, Set, Ativa, que a Luz se torne ativa, verdadeira. Está aqui então. Nós temos então dois GameObjects, um que se torna ativa quando entra, que é o Canvas, e um que se torna ativa enquanto a gente permanece, que é a Luz. Vou salvar, vou voltar no Unit, ver se está compilando certinho aqui no canto inferior direito. Compilou, não deu erro. E como eu sei que minha Luz está acesa, eu quero que ela acenda só quando eu estiver dentro do meu Trigger, eu já vou vir aqui no Inspector e deselecioná-la. Aqui, ó. Desativar. Pronto. Desativei e sumiu minha Luz. Eu venho aqui no Trigger, e podem ver que o Script que a gente acabou de salvar ali, já automaticamente fez o Update e já colocou aqui minha variável Luz. Está vendo? O objeto que eu quero que acenda quando eu entrar, que é a nossa Luz. Então, eu vou clicar aqui, selecionar a Luz Totem e jogar para cá. Notem, pessoal, que os objetos que não estão ativos, eles ficam em cinza claro aqui na hierarquia. Então, você sabe que ele está desativado. Então, Canvas, Luz, vamos ver se funciona quando eu entrar aqui no gatilho. Vamos lá, pessoal. Seleciono. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, estou chegando ali. Olha lá, o objeto ali na esquerda, o nosso personagem, na hora que eu entrar, ele vai ter que mostrar o Canvas e acender a Luz. Olha lá, pessoal. Deu certo. Está mostrando o Canvas, aqui vai o texto, e acendendo a nossa Luz Amarela. Quando eu saio, ele está ainda com um problema que não está apagando a Luz, nem desativando o nosso texto. A gente tem que mostrar para o Unity, falar, quando eu sair, eu quero que volte tudo ao normal. A gente vem aqui, volta no nosso script, e vamos criar, então, uma outra função privada, dizendo o que deve acontecer quando a gente sai do nosso trigger. Eu venho aqui, então. Outra função privada, então é private void onTriggerExit. Ou seja, quando eu sair do trigger, eu quero que aconteça uma ação. Venho aqui, chaves, dou o Enter. Então, quando eu saia do trigger, eu quero que o Canvas se torne falso, e que a Luz se torne falsa. Então, eu venho aqui e digito isso. Vou começar aqui pelo Canvas. e lá em cima é True, ou seja, ele está acionando, eu quero que ele desabilite. Então, eu venho aqui e ponho o Falso. E dou um ponto e vírgula. Mesma coisa embaixo. A Luz. Eu quero que a Luz também se torne falsa. Eu não preciso criar uma outra função privada para isso. Eu já aproveito todo o bloco aqui, que é uma só. Quando eu sair, eu quero que tudo aconteça ao mesmo tempo. Então, eu venho aqui Luz. Ponto. Sete. Ative. Falso. Ponto e vírgula. Vamos ver se deu certo, pessoal. Salvo. E a gente volta aqui no Unity e vê. Está compilando. Aqui. Não deu erro. Não está aparecendo nada vermelho aqui, nenhum símbolo vermelho. Então, está ok. Vamos lá. Está certo. Vamos lá. Vamos ver. Caminhar até ali perto do Trigger. Estou chegando ali. Meu personagem, a câmera ali na esquerda. Eu vou entrar agora no Trigger. Vamos ver. Entrou. Acendeu a luz. Mostrou o texto. Beleza. Agora eu vou andar para trás aqui. Eu vou sair da minha caixa de Trigger. Vamos ver se vai sumir isso. Sumiu. Está vendo, pessoal? Olha. Entrei. Acionou. Tornou ativo. Deu um True ali na booleana. E quando eu saio, ele reverte. Dá um falso. Está perfeito, pessoal. Está funcionando o nosso script aqui. Está bem legal. E agora a gente já pode pensar em uma outra interação. A gente pode pensar, por exemplo, quando a gente aperta uma tecla para que aconteça uma ação, por exemplo. Tipo, eu chego em um lugar, aperto uma tecla e vai acontecer uma ação. Eu posso aproveitar o meu Trigger aqui, que já está pré-feito aqui na tela, duplicá-lo e colocar em outro lugar. Então, eu vou colocá-lo aqui. Vou selecionar, dar um Ctrl D para duplicar. Criou aqui um Trigger Textual 1 e vou arrastar ele para cá. Eu quero que agora, quando eu chegar perto desse Totem aqui, aconteça uma outra ação. Já está aqui o meu Trigger. Só que nota que o Trigger está com o mesmo script do Trigger que eu dupliquei. Claro, está fazendo uma duplicata. Eu não quero que esse Trigger seja o mesmo. Eu já venho aqui nessa engrenagem, clico nela e dou aqui um Remove Component. Sumiu. Então, agora, o nosso Trigger só é um Trigger, está sem nenhum script. Vamos criar um script para ele. O que eu quero aqui? Deixa eu primeiro renomear esse Trigger. Vou colocar aqui Trigger Botão, que eu quero que... Trigger Tecla. Quando eu aperto uma tecla no meu teclado, aconteça uma ação. E vou fazer o script dela. Mas, antes, eu vou criar o Canvas aqui, já pensando no que eu quero que aconteça. Eu venho aqui, vou criar aqui o GameObject, novamente UI Canvas, vou chamar esse Canvas aqui, que é o seguinte, eu quero, quando eu entro nesse Trigger, que ele apareça uma mensagem falando assim, pressione ou aperte a tecla E. E, quando eu apertar essa tecla E, eu quero que apareça um outro texto com a informação que eu desejo. Então, eu vou chamar esse primeiro Canvas aqui de Canvas Chamada, que é o Canvas para chamar a ação, pressione a tecla E. Nele, eu vou clicar aqui com o botão direito, eu vou colocar um texto só, não preciso de um painel. Eu venho aqui, crio um texto. Esse texto aqui, eu vou chamar de, eu vou colocar aqui, pressione a tecla E. Podem ver aqui que ele está cinza aqui, na nossa game, eu vou mudar isso aqui, por exemplo, eu vou colocar amarelo, podem ver aqui que já mudou. Podem ver que não está muito centralizado aqui, mesmo quando eu aperto, porque eu tenho que vir aqui em Canvas e também mudar a escala do UI para escalonar junto com a tela aqui, ó. Está vendo que já mudou, ficou menor. Então, eu volto aqui no texto e agora eu aumento aqui, ó. Aumentei e sumiu tudo. Por quê? Porque eu tenho que aumentar o nosso container, que é, aumenta a largura e aumento a altura até aparecer. Pronto. Apareceu. Ainda, eu quero que fique tudo em uma linha só, então eu vou aumentando a minha largura aqui, ó. Pronto. Não está em uma posição legal, está bem no meio da tela, eu quero que fique mais para baixo aqui, para facilitar a leitura. Então, eu venho aqui em posição Y, né, que é no eixo Y aqui, o vertical, e vou colocando aqui na negativa, ó. Menos, 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 vou colocar aqui, menos 160, por exemplo. Uma coisa legal aqui, ó, o meu texto, ele está sem nenhum contorno, eu posso colocar contorno nele. Eu venho aqui em adicionar componente, e digito aqui na busca Outline, aqui, ó, Outline. Ele vai dar um efeito, está vendo, ó, colocou um efeito aqui, um contorno preto em volta. Eu posso mudar a cor aqui, também, mudar a opacidade, aqui, ó, deixar mais escuro, vou deixar assim, ó. Note ali a diferença, ó, sem nenhum contorno, com contorno completo. Vou deixar assim. Dá para mudar aqui na distância também, ó, X e Y, a distância aqui do contorno da letra, né, do carácter. Vou deixar assim, do jeito que está. Então, eu tenho aqui o nosso Canvas E. Esse Canvas aqui está ligado a... Esse texto está ligado ao nosso... Ao nosso modo de renderização, Overlay, ou seja, ele está criando uma camada na frente da nossa câmera. E essa camada vai acompanhar a nossa câmera, não importa para onde a gente olha. Se eu dou um play aqui, Olha lá, para onde eu olho, está aparecendo, pressione a tecla I. Ela está acompanhando. Eu posso mudar, ela vai aparecer. Agora eu vou criar um outro Canvas para o texto de informação, mas eu quero que esse Canvas, ele apareça bem aqui, nesse quadro aqui, ó, que está na parede. Então, eu venho aqui, eu vou em GameObject, UI, Canvas, vou chamar esse Canvas de Canvas Texto Parede, e vou criar o texto também. Eu posso criar um painel se eu quiser antes, mas eu vou aqui só criar um texto, ó. E aqui, eu vou colocar aqui, vai a informação na parede. Podem ver aqui que o texto está também cinza, está pequeno. Eu vou primeiro mudar a cor dele para facilitar a minha leitura. Vou aumentar aqui a largura, pronto. Mas tem um problema, pessoal. Se eu quero que ele apareça aqui, no quadro, se eu dou um play aqui, ó, ele vai estar no mesmo esquema do pressione a tecla E. Quando eu ando, ele vai estar ali, ó. Não é legal que isso aconteça. Eu volto, e vou modificar aqui nas configurações do Canvas Texto Parede, o seguinte. Primeiro, eu venho aqui na escala, mudo para escalonar com o tamanho da tela. Mas uma opção importante é que no modo de renderização, ele está no modo de overlay, o modo de camada sobre a nossa câmera. Eu vou mudar aqui para World Space, né, eu quero que fique no mundo, na cena do meu unit. Cliquei aqui, ó, podem ver que já sumiu. Mas onde ele foi parar? Ele foi parar aqui, ó. Ele virou um objeto como qualquer outro, que eu consigo posicionar no meu mundo. Eu posso escalonar ele aqui, ó. Escalar, fazer a escala de... Eu seleciono aqui, ó, o Canvas, aperto R, e se eu diminuir, ó, ele vai diminuindo junto. Tá vendo? E eu vou posicionar ele no meu quadro aqui, ó. O meu trigger está aqui, e eu quero que fique nesse quadro aqui. Então, eu venho aqui no Canvas para ele. Vou ter que vender mais ainda. Está mais ou menos aqui, ó, na altura aqui que eu quero. Ahn... Está aqui. Eu vou agora rotacionar, né. Quero que fique em 90 graus aqui, para ficar certinho. E vou aqui posicionar onde eu quero. Aqui vai a informação da parede. Se eu jogar para cá, ele vai desaparecer, então eu vou colocar um pouquinho para frente do meu quadro para aparecer aqui. Vamos ver se ficou legal? Ó. Aqui vai estar o nosso primeiro trigger, e mudando de sala, está aqui, ó. Aqui vai a informação da parede. Só que ela está aparecendo já, né. A gente quer que, como no exemplo anterior, só apareça quando a gente entra no trigger, quando entra no trigger, não. Quando a gente pressiona a tecla I. Estou apertando aqui, não está acontecendo nada. Já está aparecendo. Vamos resolver isso, então, por script. Vamos voltar ali, vamos criar um script novo, né. A gente já volta aqui na pasta scripts, botão direito no mouse, create, C Sharp Script. Eu vou dar o nome para esse script de showtext. Mostrar o texto. Criei. Clico duas vezes. Posso seguir no net aqui. Está aqui, ele vai abrir a nossa aba com o script showtext. E novamente dando a void start, a void update. Vamos modificar isso daqui. Vamos apagar e vamos criar aqui. Eu vou criar já as duas, os dois GameObjects públicos, né, que eu quero que todo mundo consiga acessar. Que é o canvas da chamada, pressiona a tecla E, e o canvas texto parede, que aqui vai a informação ali na frente do quadro. Então, vamos criar do mesmo modo que a gente criou antes. public, GameObject, e o nome que eu quero, canvas chamada, ponto e vergonha. Mesma coisa embaixo. Public, GameObject, eu vou chamar isso aqui de canvas texto parede. Tá certinho? Tá. Ó, aqui fica aberto o outro, que a gente pode tirar, ele pode fechar, que a gente não está mais usando. Outra pra cá. Agora vamos fazer, então, a nossa função privada, de quando a gente entra no trigger, né, no gatilho. Então, aqui, private mode, on trigger enter, quando a gente entrar no trigger, eu quero que apareça primeiro a canvas chamada, falando, ó, pressiona a tecla E. Então, eu venho aqui em canvas chamada, ponto set active, true, verdadeiro, eu quero que ele ative. Beleza. Quando eu entrar ali, ele vai ativar o nosso canvas. E vai aparecer a mensagem, é, pressiona a tecla E. Só que na hora que eu apertar a tecla E, não vai acontecer nada, porque eu ainda não terminei de escrever o nosso script. E a gente tem que fazer isso agora, a gente tem que falar pro unit, ó, quando eu apertar a tecla E, eu quero que apareça o canvas com o texto na parede. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e vou criar uma outra função privada. Private void. E eu quero que apareça essa função só quando eu estiver dentro do meu trigger, então eu venho aqui, on trigger stay, vou descer aqui e vamos virar. Eu quero o seguinte, quando eu apertar, somente quando eu apertar, se eu apertar a minha tecla E, ele vai mostrar o texto na parede, o texto da informação na parede, que é a canvas do texto da parede. Então vem aqui, ó, if, ou seja, se eu apertar a tecla E, e aqui a gente tem que escrever o input, né, ou seja, o dado de entrada que eu quero, ponto, quando eu apertar a tecla, ou seja, get key down, e a tecla que eu quero, que vai ficar entre parênteses aqui, get key down, o código da tecla, né, que é o key code, vezes, e a tecla que eu quero, pode ser qualquer uma, no caso eu vou utilizar a tecla E, então E. Quando eu aperto, aqui ó, o código, se eu apertar a tecla E, tem que aparecer um, tem que fazer uma função, uma ação, então pra isso eu vou colocar uma função dentro de um bloco, novamente, eu abro chaves, e aqui eu vou colocar o que? Eu vou colocar aqui o meu texto da parede se torne ativo, ou seja, que ele apareça, na parede, e ao mesmo tempo, aquela chamada de pressão na tecla E, desapareça, porque não é legal que fique os dois na tela ao mesmo tempo, uma vez que você aperta, já pode assumir aquela chamada. Então eu venho aqui em, canvas, texto, parede, ponto, set, active, true, que eu quero que se torne o verdadeiro, e o canvas chamada set active false, seja falso, eu quero que ele suma da tela. Então, se eu apertar a tecla E, ele vai aparecer o texto na parede, e vai desaparecer com o texto da chamada. tudo isso está dentro dessa função privada onTriggerStay. Quando a gente sai do nosso trigger, eu quero que tudo isso aqui suma. então eu venho aqui, e vou criar uma outra função, private, privateBody, privateBody, onTrigger, exit, ao sair do trigger, o que eu quero que aconteça, eu quero que o canvas, texto, parede, se torne falso. Então, set active false. Aqui na função anterior, ele se tornou ativo quando eu apertei a tecla E, e quando eu sair do trigger, ele vai se tornar falso. Vamos ver aqui se deu certo o nosso script aqui, pessoal. A gente salva, volta no Unity, e é o seguinte, a gente vem então no nosso trigger tela, vou já posicionar ele aqui legalzinho, ele está sem o script, a gente clica, segura e arrasta para ele aqui, show text. Ele já colocou ali, canvas chamada, canvas texto parede. A gente coloca, canvas chamada, no canvas chamada, e o canvas texto parede, na parte D. lembre que os dois estão ativados, aqui, a gente não quer, a gente quer que isso ative em determinado momento, então a gente vem aqui nele, desativa, vem no texto parede, desativa, sumiu, sumiu aqui na tela também. Vamos ver se deu certo, pessoal, vamos lá, ó, dá um play, primeiro a gente vai passar pelo nosso trigger aqui, o primeiro, e agora a gente vai entrar aqui no próximo, ali no canto esquerdo, já está aparecendo a câmera do meu personagem, o trigger, e não tem nada mostrando, vamos ver na hora que a gente, entrar nesse gatilho que acontece, ó, ali, pessoal, pressione a tecla E, aperto E, e mostra o texto ali, aqui vai a informação na parede, e sumiu, a nossa chamada, novamente, entrei, pressione a tecla E, e aqui sumiu, e apareceu na parede, só que nota é o seguinte, pessoal, se eu entro aqui, e aparece a tecla E, e eu saio desse gatilho, continua, é, acontecendo ali, a ação, é, a ação, continua aparecendo o canvas, e, mas a ação não acontece, estou apertando o E, não está acontecendo nada, porque eu não estou dentro do gatilho, então não é certo isso, né, pessoal, na hora que você sai do gatilho, tem que sumir com, com, com essa chamada de pressione a tecla E, vamos voltar aqui no nosso, no nosso script, e vamos colocar aqui também, onTriggerExit, o canvas chamada, falso, é, vamos aqui, a canvas chamada, .set active, false, vamos salvar, vai compilar aqui, não deu nenhum erro, vamos apertar o play, vamos tentar de novo, vamos ver se deu certo, ó, estou chegando ali, entrei, apareceu o tecla E, vamos ver na hora que a gente sair, se ele some, saiu, olha lá, sumiu, pessoal, então ele só está funcionando, quando eu estou lá dentro, e se eu estou lá dentro, aperto a tecla E, aparece, o aqui vai a informação, sai, ele reseta, uma outra coisa aqui, pessoal, deixa eu voltar no primeiro, canvas que a gente fez, o totem, para mostrar para você o seguinte, não precisa colocar apenas texto aqui nos canvas, você pode colocar uma imagem também, para isso, eu vou primeiro colocar a imagem que eu quero aqui, vir aqui, deixa eu ver se eu tenho uma, onde tem alguma, alguma imagem aqui que eu precise, só vou pegar qualquer imagem aqui, vai, vou, deixa eu ver se eu tenho, em downloads alguma coisa, também não, vou pegar uma imagem aqui, qualquer, pegar a textura mesmo, vou jogar para cá, aqui, vou mudar o nome aqui, a imagem que eu vou colocar, pronto, mudei, eu quero que apareça essa imagem, no nosso canvas, texto totem, o que eu faço, eu venho aqui no canvas texto totem, no painel, já tem o nosso texto, eu quero colocar uma imagem, eu clico com o botão direito, venho aqui em UI, e ponho raw image, está vendo que criou aqui, uma base da imagem, toda branca, o que eu faço, eu seleciono a foto, a imagem que eu quero, seguro, e arrasto aqui para texture, e solto, ele já criou, se eu apertar o set nativo e sai, ele vai criar, ele vai deixar a imagem, no tamanho original, no tamanho nativo, que no caso aqui é 2048x2048, aí está aparecendo aqui, largura e altura 2048, eu vou diminuir para 150, vai por exemplo, e como está em cima do texto, que eu jogo lá para cima, eu vou jogar ali para cima, posição no Y, ali para cima, está certo, vou desativar novamente, vamos ver se aparece no jogo, pronto, está acendendo a luz, está aparecendo texto, está aparecendo a imagem, então também é um modo de vocês, darem mais informações para os usuários, informações imagéticas, por exemplo, uma foto real do objeto, que está aqui em cima do totem, por exemplo, bom, a gente criou esses dois scripts básicos, para fazer a interação, dentro da nossa cena, vamos salvar a nossa cena, aqui, save as, vamos chamar aqui, de, museu, vou salvar, sempre importante salvar, ele criou aqui a nossa cena museu, mas é o seguinte, eu quero, já pensando em um aplicativo, que eu tenha um menu, e quando eu clicar nesse menu, apareça um botão que, que leve para a cena museu, então o que eu tenho que fazer, eu tenho que criar uma nova cena, eu venho aqui em File, New Scene, ele criou uma cena em branco, podem ver, a gente continua aqui com todos os assets, porque é o nosso projeto, que está aqui, mas aqui, aqui não tem nada, além da câmera, só está aqui a câmera, e não tem nada aqui, para criar um menu, a gente tem que, geralmente, na maioria dos casos, assim, de jogos, enfim, a gente tem um botão, que leva, para esse menu, então a gente vem aqui, vamos criar um botão, a gente vem em GameObject, UI, Button, botão, e já vai criar automático, aqui para a gente, pessoal, olha, um canvas, com um botão, dentro desse botão, tem um texto, podem ver que está aparecendo aqui, button, vou selecionar o texto aqui, vou mudar, esse texto button, chamar de iniciar, pronto, do mesmo modo, a gente tem que vir aqui no canvas, mudar sempre a escala, para, fazer a escala de acordo com o tamanho da tela, para não variar muito, e agora aqui no botão, podem ver que ele não está no centro da tela, então eu venho aqui, no transform, seleciono, seguro o alt, e clico aqui no centro, olha, criou, do mesmo modo, o nosso botão está muito pequenininho, eu quero aumentar o tamanho dele, eu venho aqui em largura, aumenta, está vendo que o pessoal está aumentando, eu vou colocar 250, e a altura também está 30, está pequenininho, vou aumentar essa altura aqui, vou fazer um botão grande aqui, vou colocar 65, está legal, só que o nosso texto está pequeno, então a gente vem aqui, vou colocar esse texto em negrito, e vou aumentar ele aqui, vou colocar 50 aqui, bem chamativo, vou deixar por enquanto ele com a cor cinza mesmo, eu volto aqui em botão, seleciono ele, eu consigo mudar alguns parâmetros dele, aqui, a cor normal, a cor highlight, ou seja, quando você coloca o mouse sobre ele, e a cor pressionada, quando você pressiona o botão, quando você aperta o botão, a cor normal está branca, como é uma coisa de iniciar, eu vou colocar um verdinho aqui, um verde claro aqui, quando eu ponho o mouse em cima, está ficando branco, por exemplo, se eu dou um play aqui, está o meu botão, se eu ponho o mouse em cima, ele fica branco, e se eu pressiono, ele fica cinza escuro, bota ali, vamos mudar também, eu quero que a cor de highlight, seja um pouquinho mais escura, um verde um pouquinho mais escuro, eu quero que a cor de pressionada, ao ser pressionada, seja um verde bem escuro, então tem aqui uma gradação, aqui de cores, vou apertar aqui o play, vamos lá, iniciar, ponho o mouse em cima, ficou verde, clico, fica mais verde ainda, verde, 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 acho que está ok, o nosso botão, agora a gente tem que criar, a ação do nosso botão, a gente tem que fazer, com que o nosso botão, na hora que a gente clique nele, aconteça alguma coisa, a gente quer o que? a gente quer que carregue a nossa cena do museu, então, eu venho aqui, e vou criar um script para esse botão, volto na nossa página scripts, vou criar aqui, um C sharp script, vou chamar esse botão como, eu quero que ele carregue um level, uma cena, e no caso, a cena principal, que é do museu, então, vou chamar isso aqui, de load level principal, dou um enter, clico duas vezes para abrir no nosso visual studio, posso fechar essa aba aqui do show text, que a gente já usou, e vamos aqui trabalhar o nosso load level principal, é o seguinte pessoal, quando a gente trabalha com carregamento de cenas, um unit, a gente tem que colocar aqui na nossa livraria, aqui em cima, na nossa biblioteca, a biblioteca específica de manejamento de cenas, então a gente cria ela aqui, a gente vem aqui, digita, using unity engine.scenemanagement.evil então, eu estou falando que nesse script, eu vou usar uma administração, um manejamento, de cenas do unit, e é o seguinte, o que eu quero, vamos pensar aqui, eu quero que na hora que eu aperte o botão, ele inicialize uma cena, ou seja, é uma ação que só vai ocorrer uma vez, apertei, ele vai carregar a cena, então eu posso utilizar essa base aqui, que o unit me deu, eu vou usar o que? a base que só inicializa, só vai rodar uma vez, não vai rodar todo o frame por segundo, então eu posso apagar essa função, esse void update, e trabalhar só com void start, eu venho aqui, e vou trabalhar com o manejamento de cena, então eu venho aqui, scenemanager, eu quero que maneje a cena, eu quero que carregue a cena, eu quero que faça o manejamento de carregamento de cena, então ponto, load scene, põe aqui, os parênteses, podem ver aqui na chamada do unit, que ele está falando assim, que o que vem aqui, dentro desse manejamento de cena, esse load scene, é um número inteiro, que está ligado ao índice da build, que a gente vai criar, o build index, que a gente vai falar daqui a pouco, o número da cena então, é um número inteiro, eu vou colocar número 1, porque é a nossa cena do museu, depois eu vou chamá-la de número 1, vai ser a nossa primeira cena do jogo, e dou um ponto e vírgula, então quando iniciar essa função, o nosso manejador, por exemplo, o nosso administrador de cenas, vai carregar a cena 1 para a gente, a gente salva, volta lá no unit, vê se está compilando certinho aqui embaixo, compilou, não deu nenhum erro, só que é o seguinte, esse script está aqui solto, a gente quer que esse script funcione, quando a gente selecionar, quando a gente apertar o botão, então vou fazer o seguinte, eu quero criar então um game object, que seja habilitado, quando a gente aperta esse botão, e esse game object vai ter o nosso script, eu venho aqui em game object, crio um game object vazio, porque só vai ter um script dentro dele, vou chamar esse game object de loadLevelPrincipal, e vou jogar o nosso script nele aqui, joguei, está aqui, só que é o seguinte, eu quero que ele só funcione, quando eu apertar o botão, se eu deixar ele aqui acionado, ele já vai carregar direto, a nossa cena, porque está aqui no void start, ou seja, ele já está acionado, ele vai carregar automaticamente, não é isso que a gente quer, então vem aqui, desmarco essa opção, não vou desabilitar o objeto, eu só vou desabilitar o script dentro dele, desabilitei, só o script, o objeto continua, podem ver que ele está preto aqui, não está cinto, e agora eu vou colocar, vou linkar esse objeto ao nosso botão, então eu volto aqui em button, e vou aqui embaixo, no inspector, podem ver que o Unity já cria uma função para a gente, o script onClick, ou seja, quando você clicar com o mouse, quando você pressionar o botão, ele te permite colocar uma lista de funções aqui, de atividades, de execuções, eu vou criar uma, então vem aqui em mais, está vazio, não tem nenhum objeto, não tem nenhum objeto, não tem nenhuma função, eu vou arrastar o nosso objeto vazio para cá, quer dizer, vazio não, porque a gente colocou o script, o objeto que a gente acabou de criar, arrastei, aqui, onClick, ou seja, quando eu clicar, ele vai ter alguma função dentro desse objeto que a gente colocou, e a gente vem aqui, na listinha, seleciona o nome do objeto que a gente colocou, o load level principal, e a gente vai trabalhar aqui, tem algumas opções, o que a gente quer? A gente quer que ele se torne, habilitado o script, quando a gente clicar no botão, para que ele possa carregar a nossa cena, então a gente vem aqui, em bool enabled, ou seja, ele vai habilitar de modo booleano, ou é verdadeiro ou é falso, a gente seleciona, é o seguinte, tem essa caixinha aqui em volta, que ela funciona da seguinte maneira, eu coloquei essa função, load level principal ponto enabled, então eu quero que ele se torne ativo, quando eu apertar o botão, como está desmarcado, ele não vai acontecer nada, ele não vai tornar ativo, então tem que selecionar, ou seja, quando eu apertar aqui o botão, ele vai tornar ativo, a nossa função, start, de carregar a cena 1, agora vamos ver o seguinte, aqui pessoal, a gente aperta o play, clica aqui em iniciar, vamos ver se funciona, não está funcionando pessoal, porque, vou apertar aqui o stop, dê uma olhada aqui embaixo, que deu um erro vermelho, vou vir aqui no console, para vocês verem, a cena com o índex número 1, não pode ser carregada, porque ela não existe, nas configurações de, de construção, de build, do nosso aplicativo, para adicionar a cena, as configurações, use menu, e build settings, ou seja, ele está falando, que a gente, está tentando carregar, uma cena que não existe, ainda, não está encontrando o número 1, o que a gente faz, a gente segue aqui, o que a gente está falando, a gente vem em file, build settings, podem ver aqui, que as cenas na build, que é justamente, o que ele está buscando, aqui no build index, não tem nada, está zerado, está zerado, o que a gente faz, a gente vai colocar, as cenas aqui dentro, então vamos primeiro, salvar essa cena aqui, que a gente está trabalhando, e aqui, save, vc des, vou chamar de menu, vou dar um salvar, salvei, agora a gente tem duas cenas aqui, menu e museu, eu volto aqui em file, build settings, o que a gente faz, a gente vai arrastar, essas cenas aqui, para as nossas cenas, na build, e já vou arrastar, na ordem que eu quero, eu quero que o menu, seja a primeira cena, então, pego e arrasto, automaticamente, pessoal, olha aqui, que ele está criando, o número da cena, aqui como é a primeira, é a zero, ele começa sempre com zero, e agora eu vou arrastar, o museu para cá, vamos ver lá, museu, nessa cena museu, ele criou aqui, o número 1, que é justamente o número, que o nosso script, está buscando, aqui, ele está falando, que não está achando o número 1, mas agora que a gente criou, a gente colocou aqui, no index, the build, e ele falou, que essa é o número 1, ele vai carregar, nossa cena, museu, vamos ver se vai dar certo, pessoal, vamos salvar aqui, mudar no play, dá um play, vamos ver aqui, pessoal, na hora que a gente clicar, por enquanto, eu estou colocando o mouse em cima, na hora que eu clicar, ele tem que carregar, a cena museu, vamos ver se dá certo, carregou, está aqui, uma coisa interessante, pessoal, vocês estão vendo, que a iluminação, está toda, diferente, de quando a gente, entra na cena, do museu em si, isso se deve, a configuração, de iluminação, da cena, quando eu venho aqui, vou abrir a cena museu, venho aqui em lighting, na aba lighting, vocês estão vendo, que está tudo, em tempo real, enfim, ele está gerando, a nossa cena, toda a iluminação em tempo real, isso a gente vai trabalhar, na próxima aula, então, o importante, é, a gente vai trabalhar, de modo que, do mesmo jeito, que está aqui, apareça, quando a gente aperta, o botão, aqui no menu, a gente vai trabalhar isso, então, na próxima aula, nessa aula, a gente viu, como trabalhar com os scripts, como a gente cria, nossa interação, nosso aplicativo, ciberconológico, ou no nosso jogo, e, como organizar, os objetos, para que sejam, então, ativados e desativados, de acordo com os scripts, de acordo com o nosso desejo, na próxima aula, então, a gente volta, a trabalhar, é, com a iluminação, e, no site do Arise, ali na aula 8, que é a aula referente, aqui, aos scripts, eu recomendo, que vocês, na parte prática, da aula 8, baixem o PowerPoint, porque ali, tem mais alguns exemplos, de scripts, que vocês podem, fazer também, ali, vocês podem, é, redigir scripts, que tem, é, mais algumas funções, por exemplo, colocar áudio, está ali, também, o script, é, o botão, de você apertar o ESC, por exemplo, ele voltar para o menu, e também, tem o script, de você apertar um botão, aqui no menu, botão sair, por exemplo, para você fechar, o seu aplicativo, está tudo ali, na aula 8, prática, no PowerPoint, é só baixar, ali, pessoal, então, é isso, fico por aqui, e, apesar da aula, ter sido bastante densa, acho que foi bem legal, a gente se vê, então, na próxima, pessoal, um abraço, e aí, a gente se vê, a gente se vê, a gente se vê, a gente se vê, e aí, Obrigado.